3, 2, 1, valendo, vamos Arthur, tem que ser rápido, não pode tomar nenhuma, vamos firme, tem que segurar essa bola, 3, 2, 1, valendo, vamos, na perna aqui vim, pô, ela no cone, ela no cone, vai, vai, vai. Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho, ele não fez, ele não fez, tá dormindo, cada um fala, é, eu acabei de falar, acabou de fazer, ai vai. Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho, e hoje galera, estamos fazendo para o canal mais um desafio de futebol, beleza, esse vídeo vai ser muito top, então merece o seu like, desce aí, clica no joinha, demorou? E mais uma coisa, vai se inscrevendo, porque o nosso canal está com uma nova meta de 2 milhões de inscritos, precisamos bater até 31 de março, sinceramente, eu acho muito difícil, muito, tá difícil. Eu fiz as contas, velho, nossa, mas vai ter que bater, ó, se a gente fechar esse mês agora com 1 milhão e 620 mil, nos próximos 2 vai ter que bater 190 mil inscritos cada mês, muito difícil. Então, ó, se você conseguir ajudar a gente a bater essa meta, pode deixar aí nos comentários qual que é o desafio, que eu, o Rossini e o Arthur prometem que vai pagar, né, porque eu acho que vai ser muito difícil, velho, vai, vamos. Eu prometo. O que que você pode falar, fala sério, vai. Não sei, não sei, depende, né. O que que a gente podia fazer, hein? Galera, deixa algum castigo muito bom aí nos comentários, beleza? Divulguei muito esse canal pra gente conseguir bater 2 milhões até 31 de março. Não esquece de seguir eu e o Juninho lá no Instagram, beleza? João Rossini 7, como tá aqui embaixo? Juninho Manela, Juninho Manela, me segue. Aí o Arthur também. Arthur Luiz Balan. Isso aí, galera. Ah, e a última coisa, o Twitter do nosso canal. A gente tá usando muito o Twitter, respondendo todos direct lá no Twitter e também quando vocês mencionam a gente, a gente interage bastante com os fãs, então arroba vosso canal, é vosso canal oficial. Beleza, segue lá. Eu sabia que o símbolo... Ai, peraí, peraí. A piada do dia, qual que vai ser? Não, é que o símbolo do Twitter é um passarinho, né? Aí o símbolo do Twitter não dava risada. Por quê? Por quê? Aí um dia ele caiu e rachou o bico. Foi boa, né? Eu vi essa no comentário do vídeo lá. Foi boa, então, porque alguém te mandou pra ele. Só por isso. Peraí, peraí, me explica por que o passarinho caiu. Quem que foi que mandou? O Rafael Queiroz mandou uma piada pro Arthur. Então você que quer aparecer aqui no vídeo do nosso canal, vai nesse vídeo agora e deixe uma piada muito boa. A piada que o Arthur escolher. Você pode deixar várias, porque você vai ler todos os comentários? Leio. Então, ó. Então se tiver mais de 10 mil comentários lá, o Arthur vai ler todas as piadas, beleza? Então já começa deixando aí pra você aparecer aqui no vídeo. Toma, pra você. Antes de começar o nosso vídeo que tem a ver com o Arthur. Arthur, eu acho que é até legal pra você aquecer hoje. Dá bastante cambalhota, a galera gosta muito. Então, mas dá bastante hoje. Faz tempo que você não se arrebenta, porque nós estamos com dó. Hoje não está chovendo. Vai, pra aquecer aqui hoje. Hoje nós vamos fazer. Hoje vai ser pegada com você, hein? Nossa, eu acho que se subir na grade ali, melhor ainda. Oh! Oh, ele não sabia fazer isso. Faz de novo. Mas nem conseguiu fazer isso. Não, de novo não. Não, só uma. Por favor, vai. Tenta, tenta, tenta. A galera está comentando o que você vai fazer de novo. Vai, só uma. Uma. Oh, você está quase conseguindo parar em pé. Então, beleza. Vamos lá, vamos começar. Treinamento pro Arthur virar um goleiro profissional e tentar ir pro Londrina. Quem pediu pra gente fazer isso aqui foi o técnico do Londrina e os caras lá do Londrina. Então, você que não assistiu o nosso vídeo com o Ricardinho, né? Tá aí, tá aí. Confere o vídeo, hein? Procura aí. É um dos últimos vídeos. O Ricardinho deu uma aula na gente como bater falta. O Arthur jogou muito naquele vídeo. Ele falou, treina o garoto que talvez ele venha pro Londrina. Que tem talento, né? Então, você que quer ver o Arthur num time profissional, já comenta agora. Quero o Arthur no tubarão. Hashtag Arthur no Londrina. Hashtag Arthur no tubarão. Vamos treinar ele hoje, então? Vamos, Arthur. Ele está preparado. Vamos lá, galera. E você também que quer participar dos vídeos do nosso canal, tem que ser inscrito, tem que assistir todos até o final. Tem que deixar o like e comentar muito nos vídeos. Você chega aqui na Palhano Esportes, a gente confere tudo isso e você participou. Hoje o Joãozinho vai participar novamente. Mas tem vários inscritos aqui, ó. Dá um giro aí. Então, já sabe, né? Só se inscrever. Vamos lá. Primeiro treinamento de goleiro. Vamos ver se o Arthur está preparado. Já expliquei pra ele. Vocês vão ver como funciona. Vamos lá. Vamos tentar passar alguma coisa aqui pro Arthur. 3, 2, 1. Valeu. Vamos, Arthur. Tem que ser rápido. Não pode tomar nenhum. Vamos, firmeza. Tem que segurar essa bola. Vamos. Tem que segurar. Primeiro lá. Vai. Boa. 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 Boa rápido lá agora. Lá. Vamos. Isso. Muito bom. Bom, vocês viram aí como é que vai ser Arthur. Tem que... Vamos fazer mais duas vezes esse aqui até ele fazer perfeito. Ele foi muito bem na primeira, hein, velho. Mas só que ele soltou ali, essa bola ali. Tem que agarrar. Quando o goleiro sai no jogador, você tem que agarrar ela e jogar de volta. Na do João também. Tá. Vamos lá? Vamos lá. Tempo na tela. Vamos ver quanto tempo ele vai fazer aí com perfeição. 3, 2, 1. Valendo. Bora, Arthur. Firmeza. Firmeza. Tem que agarrar essa bola, velho. Importante. Bora. Segunda. Boa. É isso que eu quero. Volta lá primeiro. Vai. Vai. Boa. Boa. Olha a outra. Mais a mesma. Isso. Quase. Quase. Tá melhorando. Vamos fazer mais uma. Nessa agora ele vai fazer perfeito. Arthur, você já pegou o ritmo. Faz no menor tempo possível com firmeza, sem soltar nenhuma bola. Vai. Última, Arthur. Essa aqui tem que ser perfeita. 3, 2, 1. Vai. Vai. Firmeza. Isso. Vai lá. Agora vai na visão. Isso. Olha lá. Vamos lá pra mim. Isso. Eu falei. 3 chances. 3 chances ativo aqui. Galera aí do Tubarão, goleiro, César, joga muito. Se prepara, hein. Se prepara que o Arthur tá chegando. Vamos no próximo. Agora uma das partes que o Ricardinho falou pra gente que tem que trabalhar muito é o pé. Ele gosta de goleiro que sai jogando. Então, Arthur, vai ter que treinar agora o passe com a defesa. Beleza? Deixa aí nos comentários se ele vai pro Tubarão ou não. Pro Londrina. Será que o Arthur joga a Série B? Imagina. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai. Arthur, passe firme. Desquerdamente. Nossa, tem que melhorar o passe, velho. Tá vendo? Tá vendo como é que tem que melhorar? Essa aí eu nem vou continuar. Ele vai ter que fazer de novo. 3, 2, 1. Vai. Vamos. Na perna que vim. Boa. Ela no cone. Ela no cone. Vai. Vai. Boa. Vem aqui agora. Vem. 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 Dá o passe. Forte. Dá o passe. Vai lá no cone. Vai. Agora eu quero vir. Joga demais. Tem que melhorar agora só no passe. Vamos fazer mais umas duas ali. Chega na terceira. Ele já tá ó. Mano, esse moleque joga. 3, 2, 1. Segunda chance. Vai, Lênia. Saraficha no passe. Capitão. Vamos. Você rela no cone. Vamos. 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 Vai. Caraficha no passe. Caraficha no passe. Caraficha no passe. Isso. É o passe que eu quero. Caraficha no cone. Bora lá. Vai. Vai. Boa, meu goleiro. Quase perfeito. Faltou ali um passe e uma outra bola ali. Na defesa, né? Que ele foi mal. 3, 2, 1. Última tentativa, hein? O Arthur sempre capricha na última e consegue ser artigo. Agora sim, hein? Eu confio em você, Arthur. Você não pode errar mais um, hein? Faz o passe. Trabalha também a coordenação, né? Porque ele fica perdido ali. 3, 2, 1. Calma, calma. Calma, calma. Faz o passe. Tranquilo. Volta no cone. Voltou no cone. Agora vem. Vem na defesa. Vem na defesa. Boa bola. Vem no passe. Vem agora, dá o passe. Dá o passe. Dá o passe. Tranquilo. Isso. Volta lá. No cone. Agora vem. 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 Relou na bola. Boa. Essa aí eu bati bem também, né? Bom, tá exausto. Vem cá, vamos pegar uma palavrinha do nosso goleiro. O que que tá acontecendo? Pensado. Pensado? Mas dá pra continuar. A medida de goleiro é isso aí, né? É o goleiro. O goleiro é o cara que mais treina, velho. Sensativo. E é o que mais se ferra também, né? Porque tomou um gol e já era culpa do goleiro. Vamos lá pra última parte do treinamento? Vamos. Então vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer um auxílio aqui pro Arthur. Porque ele, a gente tá reparando nos vídeos e também ele fala que ele tá falhando muito naquele canto lá, ó. No canto direito do goleiro. Então, vai ser o seguinte. Rossini, você vai bater colocada normal pra ele defender no canto esquerdo dele, que ele já tá bem pra caramba. E eu vou estar forte no canto direito dele, beleza? Vamos fazer até ele conseguir defender várias seguidas naquele canto. Se vocês acham que o Arthur é ruim mesmo naquele canto direito ali, deixa nos comentários aí, galera, que a gente vai treinar mais ele nesse canto. 3, 2, 1, vai. Vamos, Arthur. A gente tem que treinar fisica. Ela na traba direita. Agora, vocês. Capricha. Boa, boa. Boa, agora volta no canto direito. Capricha no canto direito. Capricha. Isso! É isso que eu quero do meu goleiro. Vamos repetir esse aí mais umas quatro vezes, hein? Treina, cansa. Cansa, mas tem que ser físico, né? Colocamos aqui um, como que fala? Atributo? Não, o que atributo? Você não sabe o que você tá falando. E o que é, então? Colocamos aqui mais uma coisa. Mais uma coisa. Colocamos mais uma função pra Arthur agora. Depois que ele concluir essa fase, ele tem que quebrar a bola como o goleiro faz, beleza? Três, dois, um, valendo. Bora, bora, vai, cara. Traba direita. Bate Rochimi. Puxa, puxa, volta aqui agora. Puxa. Vai, que pegar. Quebra lá, quebra lá, quebra lá. Quebra lá, calma, vai. Quebra, velho. Nossa, Arthur. Tá vendo como tem que treinar? Vocês viram como tem que treinar? Ele toma o gol lá no direito. Quebrou errado. Pega lá. Com o pé, vamos ter que treinar mais, né? Vamos mais umas três aí. Três, dois, um, vai. Tirou. Traba direita. Traba direita. Bateu, João. Chegou. Boa, joga pra fora. Vem agora. Vem agora. Quebra lá pra finalizar. Quebra, pega ele. Quebra. 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 Mais uma vez, ele falha no mesmo canto. Vamos ter que ir... Ih, tem que melhorar essa quebrada de bola. Tem que acertar lá no João, ó. Como que faz isso? Vai. Vai. Três, dois, um. Valendo. Vai, vai. Concentra, hein. Concentra. Fala que você vai pegar tudo. Vai, vai. Vai. Boa, boa. Levanta. Vem agora. Vai. Eu entendi. É na queda. Quando ele pula, ele põe as mãos no chão. Aí não tem como ele defender a bola. Ele não fez nada. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu, mano. Vamos lá, Arthur. Concentra, mano. Um rápido. Três, dois, um. Vai. Forte. Forte. Ih. Vai, tira lá. Vai tirar a trape. Vamos forte. Forte. Vai, bate, Roti. Pegou. Boa, boa. Agora pega aí. Agora pega. Boa, boa. Pegou também. Capricha. Tome, capricha. Tome, capricha. Linda. Boa, boa. Vai pequeno. Vai pequeno. Excelente. Vamos para a última agora. Ver se ele aprendeu mesmo. Porque, ó. Ele pegou. Que eu estou errado lá. Pegou. Atua no alto. Vamos para a última. Vamos lá. Última. Deixa o Arthur. Tem que caprichar. Depois a gente só solta a muscula. Três, dois, um. Vai. Vai. Capricha que é a última. Vem. Se não for tomar nenhum gol, tem quebrar a terceira bola. Vai para o drive. Vamos em ar. Que caramba. Vamos. Isso que eu queria. Era aquela bola que eu queria. Quebra lá agora. Vamos. Vamos em ar. É muito em ar que isso aí não vai para Londrina não. Vamos lá. Ah, moleque. Todo treinamento a gente tem que ver que tem que continuar treinando. Como estou enculcado que o moleque solta a bola que não é para soltar, estamos treinando ele para ir para Londrina. Então, o Arthur vai ter que defender a bola sem dar rebote porque o Rossini está lá. Deu rebote e o Rossini faz o gol. Vai. Vamos lá. Vai. Vai, Rossini. Reveita ele. Ele quebra o cone, mas não faz o gol. Pelo amor de Deus, hein. Está vendo? Tudo bem que eu chutei lá no ângulo. A bola cobra igual o Cristiano Ronaldo. Mas, né, tem que... Tem que... Tem que... Tem que espalhar para fora ou agarrar. Vamos lá, né, Arthur. Eu acredito em você. Vai. E o Rossini colabora, né. Faz o gol. Porque se é um atacante ali, meia boca, ele já tinha feito aquele gol. Vai, Arthur. Vamos. Tem que encaixar. Eu falo para o Arthur. Ou encaixa ou espalha para fora, Arthur. Arthur. Vamos lá. Boa. É isso que eu quero, entendeu? Olha lá. Olha lá onde a bola foi. Vamos ver se ele conseguiu fazer o gol no rebote. Saiu para fora. A bola foi no ângulo, tudo. Mas ele foi bem. Vamos encerrar esse treino. Por hoje, deu até a minha perna cansou. Clubs grande da Série A. Contrato sem treinador de goleiro. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo treinando o Arthur para virar um goleiro profissional. Quem sabe jogar no Tubarão? Você acredita? Deixa aí nos comentários para a galera do Londrina assistir que a gente vai mandar. A gente fala. Olha o tanto de comentário que teve. Hashtag Arthur no Tubarão. Beleza? Eu acredito em você. Parabéns. Tem que treinar mais. Tem que treinar mais, certo? E lembrando, né? Não esquece que quando bater 100 mil likes, galera, a gente vai trazer um técnico profissional aqui para treinar o Arthur. O técnico de goleiro. Então pede para a galera. Bate 100 mil likes aí para o treinador vir. Galera, por favor. Estou precisando de treino. Vocês acreditam em mim que eu já vi nos comentários. Então bate aí, por favor, 100 mil likes. E tamo junto. Tamo vocês. Se inscreve no canal. E alguém, por favor, manda aí para a gente na caixa postal. Xampu, sabonete, para o Arthur se lavar, que ele fede. Valeu.